Olá! Estranhos! Sejam bem-vindos a mais um... Pera, esse vídeo aqui, ele é um que estranho, mas a gente tá, tipo, no mês do meu aniversário, então eu decidi postar mais vídeos. O vídeo de hoje, galera, é sobre o meu primeiro Nick. E também a gente tem que aproveitar que hoje é o dia da força, o May the Fourth. Então, galera, vamos falar de Nicks, coisas antigas de Lan House, então, puxa a vinheta, porra! Então, galera, na minha época, Nick era um troço um pouco diferente. Não era essa putaria que é hoje que todo mundo tem 500 tipos de Nick e fica mudando a porra do Nick todo dia. Na minha época, na época da Lanzinha, da Lan House, do Frag Night, do Corujão, você não podia ficar trocando tanto o Nick assim. Porque uma vez que você fosse fazer o Frag na Lan House, se você fizesse isso com uma certa frequência, todo mundo ia chamar você pelo seu Nick. E esse foi o meu Nick por muito tempo. O meu Nick, galera, pra quem não sabe aí, pra você que já acompanha a live e já sabe, o meu Nick era Yotes. E por que que ele era Yotes? Porque, bom, eu sempre fui muito fã do Yoda. Não sei, dá pra ver aí, ó? Inclusive, obrigado, Wolf, por essa camiseta. S2. Eu gostava pra caralho do Yoda e na Lan House que eu jogava já tinha um cara com o Nick Yoda. Daí eu pensei assim, porra, cara, eu não posso colocar o Nick igual o do cara. Então eu falei, cara, e se eu tirar o A e eu colocar o S? Daí fica tipo Yotes. Tem gente até hoje que me chama assim, da galera das antigas, eles me chamam de Yotes ainda. E eu percebo como o Nick antigamente era um troço muito importante, cara. O meu irmão era um cara que ele jogava pra caralho o CS, né, o CSzinho clássico ali. Jogava muito e o Nick dele era Pânio. Ele chegou a ficar tão famoso aqui em Curitiba que quando ele jogava na Alpha X, tinham que mudar o computador dele do lugar porque tinha muita criança que queria assistir ele jogar. E qual foi o problema disso? Eu acabei ganhando um segundo Nick que eu não tinha nada a ver. As pessoas me olhavam na escola e falavam, ué, quem lá não é o irmão do Pânico? Eles iam falar comigo e falavam assim, dae, Pânicozinho. Tinha imaginado um problema que isso gerou pra mim na escola? As pessoas me chamarem de Pânicozinho? Porra, extremamente desagradável, cara. Mas o mais legal daquela época era assim, uma vez que a pessoa tinha criado um Nick zoeiro, muitas vezes ela ficava com esse Nick pro resto da vida. Por exemplo, eu tenho um amigo que o apelido dele era Branca, porque era Branca de Neve, daí virou Branca. Até hoje eu chamo ele de Branca. Tipo, o cara é casado, tem filho e eu chamo ele. Daí é Branca, de boa. E daí tinha também o Pimpão, né? Se você não sabe quem é Pimpão ou o que é Pimpão, procura aí nas interwebs. Mas cara, o cara é casado também, tem filho e a gente chama ele de Pimpão. Até teve um outro amigo meu que o apelido dele era Worm, ele tentou mudar pra Hercan, Hercan, foda-se. Ninguém chama ele assim. Todo mundo chama ele de Worm, porque o primeiro Nick que ele escolheu era Worm. Então hoje eu acho que a criançada, essa juventude aí, tá com 500 mil Nicks e fica mudando de Nick todo dia. E não pode ser assim. Você tem que escolher um e viver com ele. Tá, você pode trocar umas duas vezes, porque... Bom, se você lembra do CS 1.5, tinha um clã que era famosinho na internet que se chamava Mano. Eu participava desse clã e viu o Nick que era Mano Volante. Então, que bom que eu pude mudar, né? Porque a galera já me chamava de Yotes. Mas enfim, eu já fui do clã Mano, eu já fui do clã Jarra. O clã Jarra, pra mim, é mais divertido. Eu jarra de leite, jarra de coca, jarra de mescal. Enfim, tensão pra caralho. Hoje eu me divirto pra caralho vendo os Nicks. E sinto falta um pouco dos Nicks clássicos, que era um que todo mundo vai lembrar que era Comi a mãe de 70 fugir, mas eu vim te matar. Esses eram aqueles Nicks clássicos, cara, que a gente curtia assistir, tipo, pra caceta. A gente olhava aquilo e falava, tipo, puta que pariu. Sem contar que na Lan House tinha uma coisa que era muito legal, que a galera linkava o seu Nick à sua cara. O seu Nick à sua cara. Então, o que acontece? Pense o seguinte, hoje você é um Nick e ninguém sabe o seu rosto. Antigamente, o teu Nick era a sua cara. Então, o que acontecia? Você tomava aquele HS roubado na Lan House, você levantava e falava, Cadê o filho da puta do vim te matar, caralho? Cadê esse arrombado? Aí você ia lá no PC dele e vê se o filho da puta não tava de hack. Hoje não. Hoje todo mundo joga em casa. E aí a gente tem os machos, que ficam se escondendo atrás do monitor. Então, cara, usa um Nickzinho top, assim, ó. Fica com esse Nick, porque é tesão pra caceta, cara. Nicks são uma coisa hoje muito tesão. Muitas pessoas ainda me chamam de estranho. Muitas pessoas ainda me chamam de odds. Espero que ninguém me chame de pânicozinho. Senão eu vou ter que, tipo, bater no meu irmão por ele, tá, né? Tipo, té, tipo, té. Pensando melhor e ter contado essa história vai ser péssimo, porque eu tenho certeza que muita gente vai começar a me chamar de pânicozinho. Eu sinto, eu conheço vocês, né? Vocês da zoeira. Eu postei uma foto no meu snap, a pessoa já me mandou, assim, ó. Tá aqui, ó, printei esse caralho. Qual foi o seu primeiro Nick, galera? Qual Nick você colocou primeiro, assim, e foi, tipo, caralho, que tesão. E outra, me conta aí nos comentários também qual é a história do seu Nick. O meu foi um fanatismo pelo Yoda do Star Wars, cara, e por eu gostar demais todo esse universo. Qual que é a história do seu Nick? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo falando do meu primeiro Nick. Aproveitando também o Dia da Força, aí, té, tiki, té. Esse mês, galera, como é meu aniversário, eu vou tentar soltar bem mais vídeos, assim. Eu tô com uma meta aí de alguns vídeos, eu prefiro não falar o número aqui, porque vai que eu não consigo cumprir, né? Daí vocês, tipo, pão no meu cu. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço aí pra vocês e... Falou! Mano, Dia da Força, velho. Vamos pegar meu sub e vamos sair nessa rua. Tchau, 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 tchau.